Deu muita sorte E eu dei sorte? Por que eu dei sorte? É eu né, deixei um quilo de mão Tocquei pra tudo Certo, o que mais? Você fez tudo, eu não fiz nada não Não fez isso? Bora? Posso filmar? Mostra Cadê o outro? Ah, chegou pra ir Vamos lá Olha aí galera 4x1 em cima do meu filho, viu? Tá aqui ó Triste, angustiado Com essa derrota Até o Tratrinho, viu? Olha ele perdendo, não foi Tratrinho? É isso aí 4x1, 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 4x1 Não foi filhote? Foi Valeu galera Tchau